E aí família, tudo verde né, com uma vitória do Palmeiras na Libertadores, garantimos aí mais 3 pontos e agora no geral temos 9 pontos, então isso é fantástico, ainda mais na Libertadores né, eu falei, o Palmeiras precisa vencer hoje porque o time deles estão com mais de 15 desfalques, então o Palmeiras precisa aproveitar para trazer a vitória, porque isso conta muito né, na fase classificatória aqui da Libertadores. Eu queria pedir o apoio de vocês, deixando o like aqui, se inscrevendo no canal se você não for inscrito, ativando o sino de notificação também, estou sempre aqui trazendo informações do Palmeiras, inclusive hoje mais cedo, eu trouxe algumas informações do Palmeiras, vou deixar no card aqui para você assistir, você que perdeu o vídeo. Eu estou bem feliz com a vitória do Palmeiras, mas um pouco chateada com o falecimento do Paulo Gustavo né, para quem não conhece ele é um humorista, mas eu acho muito difícil vocês não conhecerem né, e eu fiquei bem triste porque na hora do jogo isso me pegou de surpresa, eu gostava demais do trabalho dele. Eu sempre reforço para vocês aqui, para a gente tomar todos os cuidados né, que o negócio realmente é muito sério, eu já perdi gente da minha família com esse maldito né, desse vírus, podendo dizer assim. Então eu fico triste e esse vídeo, esse pós-jogo é dedicado ao Paulo Gustavo, que ele descansa em paz e a todas as pessoas que perderam os seus familiares aí e que também sente essa dor né, eu peço que é mais um ensinamento, eu peço que você se cuide, é mais um ensinamento para que a gente aprenda a se cuidar, porque isso tudo está acontecendo realmente por culpa das pessoas que acabam deixando né, não ligando e tipo, deixando de se cuidar, então eu peço para que a gente se conscientize ainda mais. Mas vamos falar do Palmeiras, que é o assunto aqui do vídeo, o Palmeiras fez um primeiro tempo muito ruim, eu não gostei do primeiro tempo do Palmeiras, muito abaixo do esperado, eu juro para vocês que eu estava confiante na vitória do Palmeiras, eu falei, eu acho que o Palmeiras vence, não quis falar nenhum placar, mas eu falei, eu acho que o Palmeiras vence, mas pelo Palmeiras ter enfrentado a Defensa e Justiça recentemente, eu achei que o Palmeiras tinha entendido a forma com que o, ou a Bel né, tinha entendido a forma com que o Defensa e Justiça jogava, o Palmeiras iria explorar isso, mas no primeiro tempo foi um jogo no qual o Defensa e Justiça se fechou lá atrás, o Palmeiras tinha muitas dificuldades né, de entrar ali dentro da área e por isso que a gente não conseguiu fazer o gol no primeiro tempo, até foi engraçado duas coisas aqui, o Danilo se atropelando com a bola, logo no comecinho você deve lembrar desse lance, o BK7 estava com duas máscaras né, usando as duas erradas né, uma aqui embaixo do nariz e a outra aqui no queixo, eu morri de dar risada gente, e teve de lances bons no primeiro tempo, foi uma bomba de fora da área do Renan, e no finalzinho aí que teve o Rony errando um gol cara a cara né, o Rony que foi o cara do jogo, hoje a gente vai falar dele, calma aí, o Rony errou ali cara a cara, teve o preparador de goleiros do Palmeiras que foi expulso, até agora não entendi, eu só escutei a confusão ali, mas não entendi exatamente o que estava acontecendo, enfim, o primeiro tempo do Palmeiras foi muito abaixo, mas o Palmeiras também não sofreu tanto assim, falar que o Everton fez grandes defesas, não, foi um jogo ruim de assistir, um primeiro tempo ruim de assistir né, quando aquele primeiro tempo que você fica torcendo logo para vir o intervalo, para o Abel mudar o time, enfim, o Abel veio com mudanças né, ele entrou com o Felipe Mello no lugar do Danilo, e um minuto de jogo, ah, do Danilo, o Danilo estava bem abaixo hoje, ele jogou o primeiro tempo não tão, não tão bem assim né, mas o Danilo tem os créditos dele também, e aí eu acredito que foi essa a opção de ter colocado o Felipe Mello. Gol a um minuto do Rony gente, um minuto de jogo do segundo tempo aí, o Rony fez o gol, o Rony rústico né, e inclusive um passe né, uma assistência muito boa do Luiz Adriano, pra quem assistiu a live ontem, que eu fiz na Choporco, com o pessoal lá, eu falei, gente, eu não entendo porque que o Luiz Adriano caiu tanto de rendimento, porque eu já elogiei, quem me acompanha todos os pós-jogos aqui já deve ter ouvido eu dizer, eu falar que eu gostava né, do Luiz Adriano, porque o Luiz Adriano não é aquele centroavante que fica ali fixo dentro da área, esperando a bola chegar no pé dele, igual era Borja, Deverson, não, ele sai bastante da área, ele busca, ele dá assistências, e eu senti a falta desse Luiz Adriano, que hoje foi espetacular, porque o segundo gol, né, o gol do Rony de novo, foi outra assistência maravilhosa do Rony, achamos, ou desculpa, do Luiz Adriano, achamos o nosso 10 né, quem sabe, mas é por isso que eu não entendo, eu acho que o Luiz Adriano quando ele tá em não sei o 100%, com vontade de jogar, ele pode ajudar muito o time do Palmeiras, e foi o que aconteceu hoje. E o Rony gente, incrível né, porque o Rony virou o rei da América, virou o cara da Libertadores, assim, eu nem sei o que dizer, vamos deixar o Rony realmente só pra Libertadores, e é isso, inclusive o Rony, 9 gols né, ele fez hoje, ele precisa de mais 3 apenas pra se tornar aí o maior artilheiro, se igualar ao Alex, né, o Alex que é artilheiro da Libertadores, ele já entrou no top 10 de artilheiros da Libertadores do Palmeiras, com o Ademir, com o Cesar Maluco e Edmundo, ambos tinham 8 gols né, ele passou, na verdade esses que eu citei, porque agora ele tem 9, e falta pouco pra chegar aí, em gols que o Alex fez, vestindo a camisa do Palmeiras na Libertadores, é um acerto do Palmeiras aí com esse Rony, gostando de ver que o cara pra Libertadores é foda, e é isso que a gente espera dele mesmo né, deixe sua opinião sobre o Rony. Mas aí, saiu a besteira né, porque saiu o gol do Defensa e Justiça, depois de uns 3 escanteios que o Defensa e Justiça teve ali, eu falei, meu, o Palmeiras tá querendo tomar gol né, e realmente foi o que aconteceu, eu achei o Palmeiras bem até fazer o gol, e depois que fez os 2 gols, o Palmeiras deixou o Defensa e Justiça jogar tanto, que depois teve mais uma defesa do Everton, quase que eles empatam, eu falei, ô Palmeiras, sem parmerada, vamos ser sinceros aqui né, depois do gol, o Palmeiras relaxou, e o Defensa e Justiça teve toda a possibilidade de até empatar a partida, e eu fiquei brava, porque eu falei, poxa, estamos com um jogo ganho, eles estão com desfalques, não faz sentido o Palmeiras sofrer dessa forma, eu sei que é Libertadores, o Defensa e Justiça tá em segundo na chave do Palmeiras, não é um time bobo, já se mostrou assim, mas o Palmeiras passou ali um apurozinho né, no final ali, e teve alguma substituição, entrou o Danilo Barbosa, saiu o Patrick de Paula, o Patrick de Paula muito bem voltando a ser aquele jogador, a revelação que a gente gostou aí da base, né, ele até teve algumas participações, ele teve alguma participação no gol do Palmeiras, não igual a assistência do Luiz Adriano, mas se eu não me engano a jogada saiu do pé dele, um dos 2 gols, se eu não estiver falando besteira, entrou também o Wesley, saiu o Luiz Adriano, e depois entrou o Mike, e saiu o Veiga bem no finalzinho ali mesmo, o Veiga também teve uma chance, acho que foi mesmo no segundo tempo ali dentro da área, e não conseguiu fazer o gol, mas assim, foi bom né gente, porque nós vencemos e isso que importa, eu sempre falei pra vocês que os... que eu sempre... eita, travei aqui, me enrosquei, eu sempre falei pra vocês que os 3 pontos, que 1 ponto é importante na verdade, porque é Libertadores e é fora de casa, mas eu falei, hoje o Palmeiras precisa trazer os 3, porque, por conta de todas as circunstâncias, né, o Palmeiras tá com o time titular, tá jogando com o time com mais de 15 desfalques, então é aí que o Palmeiras precisa aproveitar, porque pontos na Libertadores é sempre bom, o Palmeiras também faz um bom saldo de gols aí, o Palmeiras se eu não me engano tem 7, né, acho que tá com um saldo bem positivo, isso também é importante pra conseguir a classificação em primeiro, e vamos ver o que nos aguarda, eu acho que matematicamente o Palmeiras tá quase já classificado, o Palmeiras precisa de um empate, eu acredito, pra ganhar essa classificação aí, mas queremos continuar 100% na Libertadores, né, sem empate, sem perca, vamos continuar vencendo. Tamo junto família, muito obrigada por ter me assistido até aqui, deixe seu comentário, eu quero saber o que você achou desse Palmeiras e Defensa e Justiça, Defensa e Justiça e Palmeiras, né, ao contrário, então deixa aqui nos comentários, é muito importante a sua opinião, não esqueça de assistir o vídeo que eu fiz mais cedo, informativo do Palmeiras aí, volta amanhã com mais informações do Palmeiras, um beijo pra vocês, se cuidem gente, se cuidem de verdade, até mais e avante palestra!